Devem ficar prontas só em 2019 as obras de duplicação da BR-153 na região de Rio Preto. Várias frentes de trabalho estão em andamento na rodovia que já foi alvo de muitas críticas por parte dos motoristas que passam por ela todos os dias. Serão três anos de obras na BR-153 no trecho urbano de Rio Preto, mas que devem melhorar muito o tráfego de veículos. Vão ser duplicados 13 quilômetros de pista e construídas três passarelas. A obra será dividida em três lotes. O primeiro fica no trevo do distrito de Talhado, o segundo próximo à represa municipal e o último perto de Badibacite. Bom para a cidade vai ficar, mas eu acredito que é meio complicado terminar no prazo, né? Prazo, eles nunca cumprem. Eu acho que é excelente se realmente esse serviço ser realizado. Demorou demais, né? Porque demorou demais para mexer nisso aqui, principalmente nesse trevo, que é super perigoso. Eu acho que é só vendo mesmo, viu? Tipo, acreditar. A previsão é de um gasto de 186 milhões de reais. Para quem usa o trecho, vai ser preciso muita paciência e atenção redobrada. A atenção na sinalização é essencial, né? Vai ter sinalização de redução de velocidade e manter a distância de segurança com o veículo que vai à frente para poder prever qualquer manobra ali e ter tempo de reagir e frear o veículo com segurança. Uma obra que vai mexer bastante com a vida do motorista, mas que também vai trazer alívio e mais segurança para quem trafega por aqui. Este trecho da BR-153, que corta a cidade, foi considerado um dos mais perigosos e já provocou muitas mortes. Em 2015, foram 281 acidentes com oito mortes. Este ano, até agosto, foram 214 acidentes e sete pessoas morreram. Alguns trevos são bastante perigosos. Neste que dá acesso à avenida Nossa Senhora da Paz, vários acidentes já foram registrados. Uma câmera que fica na base da polícia registrou em dezembro do ano passado, quando um carro bate em outro veículo ao atravessar a pista. Ele roda e vai para o sentido contrário e ainda é atingido por um caminhão. Tendo essa pista duplicada, a intenção é realmente viabilizar o melhor fluxo e redução de acidentes. Para os motoristas que utilizam a rodovia diariamente, o início da obra é uma conquista de uma reivindicação antiga. Eu acho que a gente está precisando das obras, principalmente porque o fluxo está muito grande, né? Então a gente precisa de uma melhoria, sempre é bom. É muito importante para a segurança, né? A gente que viaja com a família aqui é meio complicado. Se tiver essa boa pista, nem acidente acontece na rodovia, né? E se tiver paininho, não tem buraco, não tem nada, o motorista viaja tranquilo.